Estúdio Xavi Estúdio Xavi Estúdio Xavi Estúdio Xavi Estúdio Xavi Estúdio Xavi O diazai a zanado, tem penedo Ai se vinha, me famílhinha que Me famílhinha que Que love make him, sorry becky lela E familia, se vgo becky lela Ah, taci, extra Oh, uve, taci, desigraliza E música, taci, desigraliza O erónico, vocazou Oh, uve, taci, desigraliza O erónico, vocazou 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal 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 E aí 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 Música 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 Aki kina vava kalem, te kraliza Suizila me rako, te gelleva Kina kina vim kem, me rognya kem Suizima me chtave, put ma gabalen Aki kina vim kem, me rognya kem, me rognya kem. Família, que lhe amei, que lhe amei, que lhe amei Que lhe amei, que lhe amei Família, que lhe amei moc e lhe amei Stacey brokeado Oh, deixa-te extra 10 euros Música Extra, o papi Tô zelou Eh, paci nesi Pori Eh, paci nesi Extra 10 euros Islo Oh, paci nesi Oh, paci nesi Ora, paci nesi So, genuza ji Eh, paci nesi Pori Eh, muzikajte Jorou Ah, genuza ji Eh, cipchi aki Pera hai Oh, zine tu go Música Oh, cipchi aki Oh, cipchi aki Oh, cipchi aki A CIDADE NO BRASIL Música 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 Amém. 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 Os enlouva-me E a lê, lê, cangue-lê-la A lê, cangue-lê-la E lê, 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 lê Pado em mim, pê, pado em mim, pê Pino, eu me aguento E aí Aí E aí E aí E aí Fune nafe A CIDADE NO BRASIL 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 Isto, ora que vi deixarão Só que não vai ser esse mori É música de empratecerão Ah, táxi, ora que vi ser mori É música de empratecerão Ô senhores, ô nivô Só que não vai ser Era que vi ser mori É música de empratecerão Ora que vi ser mori É música de empratecerão É música de empratecerão O memoria que Meio no chique É música de empratecerão 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 Obrigado.